Vivo imponente e sereno Está no ar Alerta Amazonas Especial de sábado Saudações aos que tem coragem Aos que estão aqui para qualquer viagem E aconteça o que acontecer A vida tem que continuar Olá humanos Um bom sábado para você Um bom domingo para você Está no ar o Alerta O Alerta Amazonas de sábado O programa com os melhores momentos De toda semana Vamos começar essa bagaça Está no ar Alerta Amazonas Oferecimento Aqui tem promoção todos os dias Está no Nova Era Está em casa Queiroz, saudade do seu abraço Tchau 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 Tchau